Bora, pessoal! Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, que pegou a liquidez lá próximo dos 38 mil dólares, caras, tá? Vamos comentar sobre isso, qual que será o próximo movimento do Bitcoin, hein? Ih, tá aparecendo aqui pra mim, eu comentei pra vocês aí, tava no short Bitcoin, dois tercios realizados desse short aqui agora, reescalei posições aqui de short nesse momento do Bitcoin, tá, pessoal? E vamos ver o que vai dar aí. E hoje teremos sorteio aí também de dois cupons, vamos fazer dois cupons, 60 dólares da corretora PrimeXBT, tá? Então não deixe de cair essa conta na corretora aí, pra vocês aproveitarem essa promoção. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo e comentário fixado pra você que quiser aproveitar essa promoção aqui. Então hoje duas pessoas vão levar cupom de 60 dólares pra casa aí, pra poder operar aqui na plataforma de Crypto Futures. A PrimeXBT é uma corretora aqui que tá bastante tempo no mercado, tá? Bastante tempo mesmo. Vou deixar o link na descrição pra vocês criarem a conta de vocês. É muito fácil de criar, tá? Leva segundos aí, mas cria com o link aqui do canal pra você pegar esses cupons e aproveitar. Então tem aplicativo, você pode, tem taxas mais baratas, mais baratas do mercado, tá, pessoal? Pra quem quiser operar aí, tem você pode operar aqui por moedas, Forex, tem copy trade também, tá? E tem o bônus de até 7% de depósito, até 7 mil dólares você ganha aí usando o link do canal e o cupom ANDREAFAUT7, beleza? Então tá, caras, ontem entrei numa, reescalei o short nessa região aí, né, onde o Bitcoin está aqui. Então o Bitcoin, foi bem a zona que eu abri o short aqui na corretora, mas estava aqui também no short Bitcoin, reescalei esse short nessa região aqui agora. Vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, olha só, a liquidez que o Bitcoin tinha nessa região era grande, tá? E não pegou toda ainda, na verdade, né? Esse é o ponto todo, mas muita liquidez buscada aí nessa região, passam os 38 mil dólares, tá, pessoal? Então ali, eu fiquei interessado em escalar esse short e eu comentei pra vocês na última live aqui do canal também, o cenário mais provável é o Bitcoin pegar a região dos 38 mil dólares, né? Isso porque a gente viu a galera, o Open Inter subindo nessa queda aqui, nessa subida aqui, na verdade, ó. Então aqui nessa região, a gente teve então aqui, ó, o Open Inter subindo muito forte aqui, ó. A galera aqui, ó, nessa região pensa, opa, caiu? Agora vai continuar caindo, né? Então o cara quer shortar o Bitcoin aqui. Aqui, a partir daqui, ó, dos 35.600, a galera tá shortando que é louco o Bitcoin, tá? Então quando o pessoal shorta e o preço se afasta dessas regiões aqui, ó, essa galera tá presa. Então o Bitcoin pega a liquidez dessas pessoas aqui embaixo, né, lá em cima, né? Então o pessoal que shortou aqui vai ser liquidado aqui em cima. O pessoal bota stop aonde aqui no Bitcoin? Onde é que o pessoal bota stop, ó? Vamos ver se você shortou o Bitcoin aqui, certo? Onde você vai botar o seu stop? Muitas pessoas botam stop exatamente aqui nesse último topo, ó, tá? Então, a galera que abriu short aqui foi estopada e liquidada nessa região. Não precisa nem olhar muito o indicador pra ver isso acontecendo, tá bom? Então vocês entenderem que vocês estão no lado certo ou errado do trade o mais rápido possível. Eu comentei, tome cuidado ali, porque realmente o Bitcoin tá com um cara que vai testar o 68. A gente tem liquidez e tem gente aqui que entrou muito Open Inter nessa região. Se o Bitcoin estivesse aqui nessa zona, tá? Nessa zona aqui, não tivesse subido o Open Inter, eu não teria falado isso pra vocês na última análise, tá? Mas como a gente viu o Open Inter subir muito forte aqui, tá? A gente viu, opa, bem provável o Bitcoin lá no 68 e também a liquidez do High Block aqui tava extremamente grande nessa zona. Infelizmente, não consegui abrir o long pro Bitcoin, tá, pessoal? Não consegui abrir o long. Eu estava com uma ordem de compra aqui exatamente nessas regiões aqui de Open Inter aqui, tá? O Bitcoin não voltou. Eu achei que ele fosse voltar pra testar essas regiões aqui. Acabou não voltando, paciência. Senão eu teria sido um long lindo aqui. Um long junto com um short, depois engatando realmente de uma forma incrível, né? Então, muito legal aqui, pessoal. Parabéns pra quem pegou aí, quem entendeu o que eu quis explicar na última análise. Eu acho que tá bem dentro do esperado aí. Então, assim, vamos olhar o sentimento do Bitcoin no curto prazo, né? E ver pra onde a gente poderia ir agora, né? Não tem muita zona pro Bitcoin segurar aqui, pessoal. Olha só, primeiro ponto. Aqui, se a gente puxar o Open Inter total, tem uma zoninha que o Bitcoin nem segurou aqui. Nesse rendezinho todo aqui, tinha uma zona de Open Inter exatamente aqui, nessa região dos 36.900 dólares aqui, né? O Bitcoin nem segurou, caras, porque isso aqui já é passado, né? Então, aqui, se você dar um zoom só nessa regiãozinha aqui, bota o gráfico lá no finalzinho aqui, ó. E vamos ver onde tem Open Inter aqui pro Bitcoin. Só tem Open Inter aqui, pessoal. Aqui deixou a gente preso, ó, nessa região em cima. Ficou a gente preso aqui em cima. Aqui, caras, ali o pessoal começou a entrar em long no Bitcoin. A galera começou a entrar em long nessas regiões aqui em cima. E o preço se afasta. Agora, suporte de Bitcoin, só temos suporte de verdade, só aqui nos 36.300 dólares. 36.400, né? Aqui a gente tem a zona de suporte pro Bitcoin. Inclusive, estou com uma parcial aqui próximo dessa região. Aqui a parcial, minha parcial que é colocada aqui, ó. Parcial exatamente aqui, pessoal. Pra realizar uma parcial, né? O Bitcoin pegando ali, eu vou estar realizando uma compra, parte dessa venda, pelo menos próximo da metade aí, pra poder mitigar o meu risco. Porque se ele for ali nessa região e acabar me estopando, eu não vou perder dinheiro, tá bom? Essa é a minha estratégia que eu tô executando aqui no dia a dia, beleza? Então, por isso eu faço parciais em zonas que tem open interest. Vocês isolem o gráfico na região que vocês estão analisando, identifiquem onde tem gente presa. Aqui, ó, muita gente ficou presa aqui. Os shorts, os longs, olha só. A gente fica claro aqui, a gente vai olhar o sentimento. Vamos pegar o sentimento aqui, dá uma olhada nisso. Nessa regiãozinha aqui, olha só a galerinha aqui. Olha aqui a galerinha, olha só. Galerinha aqui começou nessa zona aqui. Deu corrigidinha, ó. Bitcoin começou com open interest subindo, ó. Open interest subindo aqui e a galera postando em alta também, né? Nessa região. Então acontece, a galera acaba se prendendo em cima. Porque o cara vê o seguinte, opa, agora... Olha que o Bitcoin é traiçoeiro, é muito traiçoeiro, né? E só você tem que prestar atenção nesse tipo de coisa, né? Maldade aqui, né? Ele rompe essa região aqui, o cara que foi estopado pensa assim, opa, rompeu, rompeu ali, topa, agora vai pra 42, agora vai. Só que aqui, pessoal, ele pega a liquidez só, tá? E deixa a galera presa aqui, o pessoal que entrou em long fica preso em cima e esse pessoal que entrou em long ali naquela região vai pagar, vai ser liquidado, estopado mais embaixo, tá? Então tem essa parcial ali nos 36.400. Acredito que o Bitcoin poderia ir mais além disso, tá? Acredito que ele pode ir lá. Agora sim, depois desse movimento, se ele começar a perder os 36.400, muito provável que o Bitcoin, dessa vez, perder os 34 mil dólares, tá bom? Então, esse aqui é o movimento traiçoeiro que eu comentei pra vocês na última análise e você tem que sempre prestar atenção no mercado, porque o mercado ele é bastante traiçoeiro, tá, pessoal? Muito traiçoeiro mesmo, mas você pegar essa, atender a maldade como funciona, daí o Bitcoin vai ir muito atrás da liquidez, vai na liquidez do pessoal que tá errado, que não consegue se dar conta que tá errado e acaba pagando aí sendo estopado e liquidado, tá? Ontem aqui eu fiz uma conversa muito legal com o Diego Collin, pessoal, no caso, quem assistiu, aconselho a assistir, tá? É porque, olha só, essa conversa com o Diego Collin foi muito legal aqui, tá? A gente fez um bate-papo aqui, eu e ele, falando sobre a rede Lightning. Ficou muito boa esse vídeo aqui. E o Diego comentou uma coisa interessante no final aqui, ó, que eu não tinha parado pra pensar. Eu não parei bem pra pensar, na verdade. Ele comentou que nós traders, a gente tem um papel importante também pra rede de Bitcoin. Nós estamos ajudando o Bitcoin, fornecendo liquidez pro Bitcoin, né? Só que, é... Eu não fiz essa piada ali com o Diego, né? Mas, na verdade, a gente tá aqui, nós como traders aqui, nós estamos buscando a liquidez, né? Mas, obviamente, a gente tá operando, a gente tá dando liquidez pro mercado. Você compra, vende, você bota valor no ativo e a gente tem o papel, assim, como trader, aqui de tá fazendo, fazendo, no caso, o Bitcoin ter uma liquidez no mercado. Mas, obviamente, aqui vocês sabem como funciona. A gente tá, o tempo todo, buscando a liquidez, na verdade, né? Nós estamos buscando a liquidez das ovelhas, né? Então, nós somos lobos em busca da liquidez das ovelhas. Então, essa é, basicamente, como funciona aqui. Essa é, como vocês têm que entender, cada vez o mercado aí, pra vocês não caírem em armadilhas aí que acontecem o tempo todo pro Bitcoin. Então, acho que o primeiro, próximo passo do Bitcoin agora aqui, os 36.400 dólares. Vou fazer essa parcialzinha ali nessa região, tá? E vou ficar tranquilo, vou manter o resto da posição aí, né, das posições do Bitcoin abertas. E acredito que se o Bitcoin perder os 36.400, muito provavelmente a gente vai abaixo dos 34.000 dólares, pessoal. Eu acho que o Bitcoin está devendo uma certa correção aqui, tá? Só, vou te puxar aqui o nosso gráfico aqui, mas, para as maiores aqui, tá? Acho que é muito provável do Bitcoin devendo uma correçãozinha aqui para essas regiões próximas dos 32, por aqui, nas zonas do CPR mensal, tá bom? Então, é o que eu estou de olho para o Bitcoin agora, nesse momento. Então, puxando aqui o Fibonacci desse último fundo aqui que ele fez. Pode puxar aqui, até se quiser, tá? Aqui dessa região até o topo. A gente nem corrigiu nem 382 ainda, tá? Então, acredito que o Bitcoin volta para essas zonas aqui, para poder, então, testar os pivôs centrais do CPR. E aqui que vai ser, sim, na minha opinião, uma zona de decisão importante do Bitcoin, tá? Porque eu não quero ver o Bitcoin voltando para o range dos 31.000 dólares. Se voltar para os 31.000 dólares, cara, essa coisa vai ficar bem dramática para o Bitcoin, tá? Então, para mim, ali, a região que eu estou de olho é 32.000 dólares, tá? Se o Bitcoin pegar ali, eu vou realizar uma compra daquelas vendas do spot que eu fiz, que eu comentei para vocês, eu vendi o preço médio de uns 35.000 dólares, tá? Meu preço médio não está bom nessa venda do spot que eu fiz. Mas, se voltar para os 32.000 dólares, vou recomprar metade da posição e botar o stop lá, provavelmente eu vou ter que definir, mas provavelmente vai ser na casa aí próximo dos 36.000 dólares, tá? Recalcular ali, mas era uma estratégia desde o começo fazer isso. Mas eu acredito que o Bitcoin tem grande chance de voltar para cá, se perder aí as zonas de 36.600 dólares, eu acho que vai ficar bem dramático aí, tá? Está me aparecendo aqui nesse momento. Os 20 tem aqui, no caso, né, pessoal, mais volume nessa região do que é no fundo aqui, tá? Então, para mim, acho que é mais provável o Bitcoin perder esse fundo aqui dos 34.400 dessa vez, tá? Então, é o que eu estou imaginando aí. Vamos ver como é que vai ser o andar aí das coisas. Não se esqueçam aí, pessoal, que é muito importante sempre vocês deixarem um likezinho aí para apoiar o canal, tá? Aperta esse botãozinho, compartilha aí com seus amigos essa análise. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? Para você não ficar de fora aí e não ser vítima aí das traiçoeiras, dos traiçoeiros movimentos do Bitcoin, né? Olha só a liquidez grande, né? Olha só a liquidez grande formada aqui abaixo, próximo aqui dos 33.000 dólares. Tem muita liquidez aqui nessa região. Então, eu estou interessado, inclusive, em realizar aqui, ó, esse short nessa região aqui. Se não me engano, eu botei um take profit aqui nessa... Aqui na Paris BT, botei um take profit. Onde está a minha take profit? Cadê? Botei nos 32, né? 32.000 dólares aqui, ó. Seria demais, né? Seria demais o take profit aqui, mas... É, provavelmente aqui os 33 seriam uma boa ideia de take profit aqui. 33, né, pessoal? Ah, está aqui esse take profit aqui nessa região. Vou deixar aqui por enquanto, tá? Mas provavelmente vou fazer mais parciais além aqui. Já está quase buscando a minha parcial, né? Está quase buscando a minha parcial aqui, ó. Take profit na região 33, onde tem essa liquidez do Bitcoin nesse momento de um mês aqui, tá bom? Então, aqui seria uma boa região para realizar, né? E olha só a liquidez que estamos formando aqui nessa região, até os 41.600, caras. Então, aqui vai ser a hora da verdade. O Bitcoin pegar as zonas de Fibonacci aqui. Vamos ver se ele vai conseguir romper lá para os 41.42. Eu acho que dá tempo de fazer isso. Eu acho que, inclusive, é mais provável a gente ter isso acontecendo aí próximo do Natal, janeiro. Realmente a gente tem um mercado bem altista aí no final do ano, tá? Vamos ver como vai ser também para a SP500 e demais mercados, mas eu acredito que sim. A gente vai ter um mercado no final do ano bom ainda aí. Vamos olhar aqui o Ethereum. O Ethereum não perdeu esse quenro de volume aqui, tá? Apesar de ter estopado, eu estopei o Ethereum, eu reentrei numa operação de long em Ethereum ontem, tá? Tinha uma hora eles mais abaixo também que não pegaram aqui. Vamos ver se pega, tá bom? Mas o Ethereum não perdeu essa região de open interest volume aqui, esse candlezinho aqui, tá bom? Essa zona mais importante do Ethereum. Eu estou acreditando que o Ethereum vai aqui, pessoal, ele vai segurar nessas zonas aqui e pegar essa região dos 2.300, 2.250 por unidade, tá? Então, eu acredito que o Ethereum é bem possível de pegar essa liquidez aqui em cima junto com o topo do CPR mensal aqui, né? Está aqui nos 2.300 dólares por unidade, tá bom? Então, realmente o Ethereum subiu com muito aumento de open interest aqui. A gente pode ver o open interest subindo aqui, ó, subindo forte com o preço subindo também, tá? Então, o Ethereum está bastante bullish. Tome cuidado, não shortaria o Ethereum nem a pau. Eu acho que é bem possível o Ethereum fazer mais uma porrada para cima e pegar essa liquidez. O Bitcoin pode esperar esse movimento acontecer antes de tomar uma decisão, tá? Então, não cante vitória no seu short no Bitcoin aí porque o Ethereum pode dar essa surpreendida aí. Quer dizer, para mim não vai ser surpresa, mas para muitas pessoas pode ser, né? Pegar essa liquidez aqui em cima. Vamos ver liquidez do Ethereum rapidamente aqui, ó. O Ethereum tem bastante liquidez aqui, pessoal, nessa região aqui em cima, olha só. Muita liquidez aqui em cima, tá? Para buscar. Até os 2.250 que tem liquidez aqui no high block, tá? Então, para mim, bem provável o Ethereum, antes de fazer uma correção aqui, tá, pessoal? Inclusive tem liquidez formada aí embaixo aqui também, mas para mim o Ethereum pode buscar essas zonas aqui de liquidez e CPR mensal antes de fazer esse movimento. Com o open interest dando condições abaixo, né? Muito open interest abaixo o volume. Acredito que o Ethereum é mais provável de fazer isso aqui. Por isso eu estou no long no Ethereum ainda, tá? Acredito que o Ethereum faria aqui. Aqui eu realizaria o Ethereum. E muito provavelmente se tiver queda no open interest, muita queda no open interest, muita liquidação nessa região, eu vou meter um short no Ethereum nessa região, nessas regiões aqui, tá, pessoal? Então, é o meu ponto aqui para realizar os longs e fechar e abrir posições de vendidos aqui no Ethereum, dependendo das liquidações e do open interest. Se tiver muita queda no open interest aqui, vai ser um excelente short para o Ethereum nessa zona aqui, beleza? Então, acho que é isso em relação ao Ethereum e ao Bitcoin. O Ethereum para mim está bullish, não mudei muito essa ideia aqui, ao meu ver. Vou pegar aqui o Ethereum. O Ethereum também subiu aqui. Aqui a gente vai ter um certo suporte para o Ethereum aqui também. Vamos pegar o Ethereum no curto prazo aqui, olha só. Aqui tem muito suporte, exatamente aqui onde o Ethereum está. Aqui, 2 mil dólares, aqui tem bastante suporte de open interest aqui para o Ethereum, pessoal, tá? Então, aqui, o Ethereum só nessa subidinha aqui, nessa última subidinha, pode ver que formou aqui open interest aqui abaixo. Então, isso aqui vai ser a zona de suporte para o Ethereum. A gente pode segurar aqui. Tem um suporte até onde aqui, pessoal? Até aqui embaixo, até nessa região aqui dos 1.980 dólares. Então, eu acredito que vai ser difícil o Ethereum perder isso aqui direto, tá? A não ser que venha uma catástrofe do Bitcoin aí que poderia acontecer, se é uma notícia ruim da ETF, alguma coisa assim. Ele tem suporte até a região dos 1.990, 1.980 dólares por unidade, tá bom? Ao meu ver aqui, é basicamente isso. Tem uma resistência aqui que, obviamente, vai ser importante acompanhar, resistência 2.100. Eu comentei para vocês que aqui eu estava no long Ethereum, fiz uma parcial aqui e essa resistência continua aqui por enquanto, tá, pessoal? Então, aqui sim é importante você abrir nova posição de long no Ethereum, fazendo uma parcial aqui em 2.100, tá? Mas eu acredito que a gente vai lá, então, nessa região dos 2.050, se o Bitcoin não derrapar total, tá bom? Tá, vou dar uma olhadinha na Mática aqui, então, o pessoal pediu. 89 centavos aqui na Mática. Bateu na casa de 1 dólar aqui, né? Será que estamos buscando um topinho para a Mática aqui, caras? Será que é isso? E acho que a Mática pode estar bem próximo de um topo aí, tá, local, pelo menos. Qual que é o negócio aqui? Você tem que ter atenção sempre, ó. Toda tendência, toda tendência, ela começa e termina com volume, tá? Uma tendência, por exemplo, de baixa, ela acaba quando tem muito volume no fundo, por exemplo. É improvável. Uma tendência de alta acaba quando tem muito volume no topo. E olha aqui a Mática, olha só que interessante a Mática aqui, ó. Aqui nessa região, ó, olha o volume que a gente tem aqui, ó. Aqui naquela, naquela, naquela batida de 50 centavos aqui, ó. Muito volume, ó. Agora tá aqui. A Femmendia está me atrapalhando aqui, né? Vai estar aqui. Teve muito volume nessa queda aqui, ó. E olha o volume que a gente está tendo aqui agora, ó. Ou seja, bastante volume também. Então, esses volumes, assim, em regiões de fundo e topo, tá? Olha o volume que a gente tem aqui também, ó. Olha só o volume que a gente tem aqui, ó. Nessa região. Olha o volume aqui, ó. Entendeu? Então, geralmente, uma tendência, ela inicia e termina com muito volume. Basicamente, é isso como funciona. Então, vocês estão identificando muito volume no topo, ó. Tem muito volume. Então, a briga tá alta ali, né? A briga tá alta na Matic, essa região, de 89 centavos, a de 1 dólar, né? Acho que vai ter 99 centavos a Matic, né? Então, assim, é bem provável que a gente tá fazendo um topinho na Matic aqui, tá? É bem provável isso acontecendo aqui. Ela rompeu aqui essa região também, ó. Aqui tem liquidez, tem liquidez aqui também, ó. Provavelmente, tá? A liquidez daqui, liquidez aqui e liquidez aqui. Então, aqui, como tem muito volume, tá? Tem muito volume. Tem grande chance de ela fazer um topo aqui, tá? Tem muito volume. Muito Openters também aqui entrando, ó. Openters e tal. Galera contando e tal. E se o Openters fica acima, é resistência, né? A gente tem que dar uma olhadinha se tem Openters acima. Ver se tem liquidez pra Matic. Mas tá me parecendo aqui que ela tá fazendo, inclusive, um diamantezinho aqui nessa região. Olha só. Então, tá me parecendo que a Matic tá fazendo um topinho aqui, com muito volume. Forma esse diamantezinho aqui. Então, se ela romper pra baixo esse diamante aqui, provavelmente, ela pode buscar esse alvo aqui, ó, tá? Vou botar aqui pros R$0,74, né? Eu acho que é uma zona aqui da Matic que tem uma certa liquidez, obviamente, aqui, tá? Vai ter liquidez aqui nessa região. Bom, então, aqui, realmente, ela pode vir buscar. A gente achou um volume grande aqui nessas regiões também, ó. Tá? Tá me parecendo que a Matic vai dar uma revertida aí, tá, pessoal? Tá com cara de fazer isso. Mas, de novo, a gente não tem aqui ela invertendo essa... Aqui o fundo dela. O fundo tá aqui, ó. Então, o primeiro passo pra ela começar a confirmar que vai reverter essa tendênciazinha aqui é ela perder esse fundo, tá? E fazer isso aqui, ó. Pivô. Aí, sim, a gente tem uma reversão, de fato, dessa tendência da Matic aqui, tá? Olha aqui a Matic, tá? Tá me parecendo que ela tá com a cara de fazer um topinho aqui, tá, pessoal? Eu acho que, realmente, dá pra tentar escalar uns shortzinhos aqui, tá? Stop acima aí de R$1,05 por aqui, botar um stopzinho mais acima. Faria hora de venda aqui. Se você quiser vender também por aqui, eu acho que ela tá bem próximo de um topo aí, a Matic, tá? Mas aqui tem liquidez aqui nos R$0,97 e também aqui na região de R$1,00, tá? Impossível dela dar um rompidinho aqui. Ainda mais se o Ethereum subir junto, caras, eu acho que a Matic pode dar uma porrada mais pra cima aqui, tá? Então, eu não chutaria a Matic aqui, tentaria botar a ordem de venda aqui. A questão de botar o stop, né? A Chicoa tá acima do CPR mensal, dos três regiões do CPR mensal aqui, ó. Eu acho que ela não vai muito longe, não, tá? Na Matic, a Chicoa vai muito longe. Eu acho que um stop aqui na região de R$105, R$106, portando por aqui assim, caras, eu acho que ela não vai muito longe, não, tá? Então, assim, eu não tô vendo muita liquidez aí em cima da Matic aqui nesse momento. E algumas vezes eu vou deixar a galerinha presa ali, numa região. Tá parecendo deixar do show mais gente presa ali, ó. Nessa zoninha aqui, ó, tá? Aqui como deixou a gente presa aqui, ó. Olha como a galera fica presa aqui, ó. Tá vendo, pessoal? É só como fica verdinho aqui nessa região. Tem uma galerinha presa aqui nessa região dos R$40, dos R$93, até a região aqui dos R$96 tem gente presa, né? Essa galera pode dar liquidez, suporte a gente tem a Matic só aqui agora, ó. Suporte a Matic aqui nos R$0,84, depois R$0,82, esses fundos aqui. Acho bem provável ela testar aqui, ela testar essas regiões aqui, tá, pessoal? Então, no curto prazo, eu tô mais belo de com a Matic aí, tá? Eu acho que tô mais belo de com a Matic no momento. A gente presa acima, muito volume nesse topinho aí formando, padrão de diamante. Tá com uma cara que vai buscar ali testar esses fundinhos aqui, ó. Esse fundinho aqui, tá? R$80,00 até o R$79,00 que vai testar esse fundinho. Tá com bastante cara, né? Então, se você gostou aí, não esquece de apertar esse botãozinho do like, é muito importante. E a gente se vê aí na próxima. Um abraço, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri